Nós vivemos uma época de muita crítica, as pessoas falando muito mal uma das outras, se eu torço por um partido político, eu odeio quem torce por outro partido político, se eu torço por um time de futebol, eu sou inimigo das pessoas do outro time de futebol. Não pode, não pode, porque você fica nutrindo ódio, isso não é benéfico, isso traz sofrimento e dor, nós todos humanos temos nossos momentos de fraqueza, de erros, de faltas, e nós percebemos isso, e nós ficamos cultivando o ódio e a raiva de ninguém, por ninguém. Sim, é libertar-se, isso é a libertação, isso é um estado de felicidade. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Buda, Dharma e Sanga, as três joias, os três tesouros. Buda, o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira, e Sanga, a comunidade que se apoia mutuamente para o crescimento. Você que me ouve é a minha comunidade, você me apoia, você permite que o Dharma de Buda esteja manifesto agora, na sua casa, no seu trabalho, às vezes no ônibus, onde quer que você esteja agora me ouvindo. Você faz parte desta Sanga, desta comunidade de pessoas que se estimulam mutuamente para que o Dharma verdadeiro, os ensinamentos sejam transmitidos, ouvidos, compreendidos e postos em prática. E os ensinamentos que são a própria mente iluminada, são o próprio ser iluminado. Os ser iluminados e os ensinamentos não estão separados, são uma unidade. Eu trouxe hoje o Dhammapada, que é o nobre caminho do Dharma de Buda. É um dos textos mais antigos do Budismo, e este é usado por todas as tradições espirituais, e não apenas do Zen. Tem o capítulo 1, que se chama o seguinte, Versos Gêmeos. Olha que interessante, já é um ensinamento básico, Dharma, a lei verdadeira, né? Nós somos o resultado da nossa mente, da nossa maneira que nós percebemos a realidade e respondemos a essa realidade. E muitas vezes criamos realidades com a nossa mente. Imagine você criar uma realidade que seja bonita. Porque se partimos da mente impura, é a mente cheia de apegos, de aversões, de um eu muito inflado, nós vamos procurar sofrimento. Porque tudo que nós fazemos deixa marcas, deixa um imprinte no universo, né? Essas marcas invisíveis. Veja como o Buda dizia, é como uma carroça puxada por um boi, a marca da roda e também das patinhas do boi, né? Ficam marcadas no chão quando passa. E assim nós, o que nós fazemos, falamos e pensamos. Tem um outro capítulo que diz assim, o seguinte, né? Diz o seguinte, tudo o que somos resulta da mente. Tudo o que somos é criado pela mente. Se alguém fala ou age com mente pura, a felicidade o segue. Assim como a sombra jamais se aparta da luz. Olha que bonito! Repetiu a mesma coisa, tudo o que somos resulta da mente, tudo o que somos é criado pela mente. Se falamos e agimos com a pureza, a felicidade seguirá. Esses dias, eu vi um filme, é um filme chamado Cinderela. É um filme muito bonito. E a última coisa que a mãe da Cinderela diz para ela, quando está nos seus momentos finais, ela diz para a filha, seja bondosa e corajosa. Olha que conselho bonito! Seja bondosa e corajosa. Tenha coragem e bondade. E todo o filme é baseado neste refrão da mãe. E como é que esta menina, que ela vai ser maltratada pela madrasta, pelas filhas da madrasta, ela se mantém alegre, com coragem e com bondade. E acaba tudo se revertendo em direção a ela. Às vezes na vida passamos por dores, por sofrimentos, por infelicidades, por mal entendidos. É o que Buda chamava de Dukkha, que a vida é cheia de Dukkha. Alguns traduzem apenas como sofrimento. Mas às vezes é insatisfação com a realidade. Estamos longe de quem gostamos, perto de quem não gostamos. Não estamos fazendo o que gostaríamos de fazer. Isso nos entristece. Isso é a causa do nosso sofrimento. Mas há um estado chamado de nirvana, de paz e tranquilidade, quando nós abrimos essa mente Buda, que é um caminho de prática de oito aspectos. Então quando falamos e agimos com pureza, essa coragem, essa bondade, a felicidade segue. Veja que bonito. Esse Dhammapada, esses chamados os versos gêmeos, continua assim. Uma pessoa dizendo, ele abusou, maltratou, dominou, roubou. Quem nutre tais pensamentos, o fogo do ódio se mantém sempre ardente. Ele abusou, maltratou, dominou e roubou. Naqueles que não nutrem tais pensamentos, o fogo do ódio é extinto. Nós vivemos uma época de muita crítica. As pessoas falando muito mal uma das outras. Se eu torço por um partido político, eu odeio quem torce por outro partido político. Se eu torço por um time de futebol, eu sou inimigo das pessoas do outro time de futebol. Não pode. Não pode. Porque você fica nutrindo ódio. Isso não é benéfico. Isso traz sofrimento e dor. Nós todos humanos temos nossos momentos de fraqueza, de erros, de faltas. E nós percebemos isso. E nós ficamos cultivando o ódio e a raiva de ninguém, por ninguém. É libertar-se. Isso é a libertação. Isso é um estado de felicidade. Neste mundo, o ódio jamais extingue o ódio. O ódio só pode ser extindo pelo amor. Essa é a lei ancestral e eterna. É parecido com o que Jesus de Nazaré falava. Isso são palavras de Buda. Se nós olharmos em profundidade as grandes tradições espirituais, os grandes filósofos, os grandes pensadores, você que me ouve também pensa assim, e por isso você encontra afinidade no que eu falo, e por isso você vai ouvir de novo este programa, e por isso você procura a rádio mundial, a rádio mundial que traz programas de bem, que nos elevam espiritualmente, que dão um olhar novo à realidade, um olhar de amor. Um olhar de amor, mesmo aquela pessoa que não foi capaz de te compreender, como que você a compreende, como que você não briga, como que você não revida, né? É a lei ancestral e eterna. O ódio só pode ser extinto pelo amor. Aqueles que não estão cientes disso, esquecem-se de que também serão alcançados pela morte, e não se controlam. Aqueles que conhecem a lei, porém, cortam suas aversões pela raiz. Cortar aversão pela raiz, não sentir aversão por ninguém, por nada. Isso não significa que você não vai reclamar de nada, fazem coisas erradas, você vai agradecer, não é isto. Você se manifesta, mas a sua manifestação não tem ódio nem rancor. E a maneira que você se manifesta, muitas vezes, é para que haja modificações. E modificações que vão beneficiar muitos seres. Não é só você que você está pensando. Na hora que você perde uma mudança, uma mudança numa atitude, num comportamento, não é que você está com raiva de alguém, com ódio de alguém. É que se percebe que aquele comportamento não está sendo adequado. E se for modificado, vai beneficiar o maior número de pessoas. Mas não é pelo ódio, é pelo contrário. É pelo amor, pelo cuidado, pelo respeito, pela consideração. E você provoca isso nas pessoas. Então, cortar aversões pela raiz. Não significa que vai sempre se silenciar, mas vai se manifestar, sem rancor, sem raiva, sem ódio. Eu hoje estou lendo o Dhammapada, o nobre caminho do Dharma de Buda. É um livro muito bonito. Existem várias edições dele. Uma das edições é da editora Palas Atena. A edição que eu estou lendo é da editora Bodigaia, que é uma editora do Rio Grande do Sul. E nós temos esse livro na minha comunidade também. Se você quiser, está à sua disposição. Eu acho uma joia. E de tempos em tempos, eu gosto de abri-lo. E na página que se abre, tem uma mensagem. E hoje eu abri nesta página que se chama Os Versos Gêmeos. Os seguintes dizem assim. Quem vive em busca de prazeres com seus sentidos incontidos e moderado no comer, indolente e ocioso. A ele, Mara subjuga, assim como o vento facilmente derruba uma árvore apodrecida. Nas escrituras budistas, Mara é uma metáfora personificando as tentações ou paixões. Não tem gênero, não é feminino, masculino. Geralmente é considerado o rei dos demônios, das dualidades, né? Aquilo que nos impede de chegar ao uno, a mente de tranquilidade, né? Eu vou ler de novo este trecho que é bem interessante. Quem vive em busca de prazeres, seus sentidos incontidos, quer dizer, eu quero satisfazer meus sentidos. Quero satisfazer a fome, a sede, o sexo, o prazer do tato. Só penso nisto. Estou preso aos sentidos e não controlo. Então é imoderado no comer. Às vezes o pessoal come demais, come coisas impróprias que não fazem bem. E no comer, às vezes, não é só de coisas materiais, para o nosso corpo físico, nosso corpo psíquico, espiritual, quando nos alimentamos daquilo que não é benéfico. Ou então são indolentes e ociosos, não quero fazer nada, não quero trabalhar, não quero fazer nada, não penso em nada. Esse é uma pessoa muito fácil de ser subjugada. E diz assim, como o vento facilmente derruba uma árvore que apodreceu, que perdeu as raízes. É importante para a gente não perder as raízes. Aquele que vive com a mente atenta, sem dar atenção a prazeres, controlando seus sentidos, moderado na alimentação, confiante e ativo, Mara não subjuga, assim como o vento não derruba uma montanha rochosa. Como é que você se torna essa montanha rochosa? Há uma nota que diz o seguinte, mente atenta, plena atenção, plena consciência. Alguns chamam de vigilância. Os cristãos chamam, ou seja, vigilante, né? Orai e vigiai. No budismo a gente fala, mantenha-se atento, em plena atenção. Eu chamo de presença absoluta. É o sétimo passo do caminho de oito aspectos. O caminho que Buda disse, né? Existe sofrimento, dor, problemas, dificuldades. Tem uma causa. Há um estado chamado de paz de nirvana. E um caminho de oito aspectos. O sétimo desses aspectos é chamado esta vigilância. É a prática de manter a mente presente, junto ao corpo e coração, em tudo o que fazemos. A mente está sempre distante, muitas vezes voaçando para o passado ou futuro, que é considerado distração ou ausência. Realizar qualquer atividade, mesmo a mais simples, como respirar, andar, comer, sem que a mente, o corpo e o coração estejam unos, sem presenciar essa atividade, não serve. Você tem que estar presente. Mente atenta é a prática básica, anterior à meditação. É fundamental para a compreensão do Dharma de Buda, dos ensinamentos de Buda, da lei verdadeira. Mas é uma ação sutil, interna, invisível. E que desapareceu. Aqui neste texto, ela surge de novo, com o papel central restaurado. Assim como o banho purifica o corpo, a mente atenta e a meditação purificam a mente. E é por isso que eu sempre convoco você, que me ouve, a vir fazer práticas meditativas. A nossa tradição chama Soto Zen e a nossa prática meditativa é Zazen. Você pode vir domingos às 11 horas da manhã para a prática de meditação. Sentar sem Zen. Zazen é sentar, Zen é meditação. Nós estamos no Pacaembu, na Rua Desembargador, Paulo Passalaco, a 134. Você pode ver no site monjacoem.com.br ou zendobrasil.org.br. Venha praticar a meditação. Mantenha a mente alerta. O nobre caminho do Dharma de Buda é chamado de Dhammapada. Eu estou lendo os versos gêmeos. Diz o seguinte. O manto, o hábito monástico, não livra o monge da impureza. Quem veste o manto, mas é vil e desonesto, não o merece. Somente quem se libertou da impureza, que pratica a virtude, sendo dotado de moderação e honestidade, realmente merece o hábito monástico. Nós temos lido recentemente que o superior da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o Papa Francisco, ele está fazendo uma programação muito grande de não permitir que os bispos, os sacerdotes, os arcebispos, que tiveram na sua congregação religiosos, que quebraram as regras de dignidade, de pureza, eles também estão sendo condenados. Não apenas aquele que cometeu a impureza, mas o superior que não fez nada adequado para impedir que esta pessoa repetisse o erro. Então você veja, isto aqui é a mesma coisa que Buda falava. Nós temos muitas afinidades nas várias tradições espirituais. É difícil quando você tem na sua congregação um monge, uma monja, um padre, uma freira, um religioso, que está quebrando os preceitos, que não consegue controlar seus sentidos, que vive de maneira impura, que não tem condições, como dizia assim, é vil, é desonesto, às vezes está muito preocupado. Às vezes está muito preocupado com a fama, às vezes está muito preocupado com o dinheiro, de ter poder, ou com a sexualidade, porque às vezes está falando muito de sexualidade, de pura dentro da Igreja Católica, mas não é só isto que é um crime, né? Não é só a sexualidade que é um desvio. Às vezes a pessoa fica querendo ser muito fama, muito importante, ou quer ganhar muito dinheiro, né? São várias maneiras da impureza, ou desviar até mesmo os fiéis do pensamento correto. Eu não estou falando isto da Igreja Católica, eu estou falando isto de todas as tradições espirituais. Dentro do Budismo nós também temos, às vezes, grupos que se desviam do próprio ensinamento de Buda. Mas é importante a gente saber que aquele que se libertou das impurezas pratica a virtude. É dotado de moderação e honestidade. E este merece o hábito monástico. Nós temos no Brasil essa expressão, né? O hábito não faz o monge, né? O hábito da roupa. Mas também falamos, o hábito faz o monge viver de forma adequada, viver de forma honrada. Na Índia, há uma separação por castas. E segundo as tradições mais antigas, as castas são por nascimento. É diferente de classe social. Você nasceu numa determinada casta, você não pode se casar com pessoas de outras castas. Isso seria resultado de karma de vidas anteriores. Quando o Buda surge na Índia, ele questiona isto. Ele diz, a casta não é por nascimento, mas o é existe. Nós, seres humanos, estamos em níveis diferentes no nosso comportamento espiritual, psíquico. Mas isto não é por onde você nasceu. É como você se comporta no mundo. Como que você se comporta quando você é ofendido, quando você é magoado? Você é capaz de não revidar? Você é capaz de dar uma resposta que eleve espiritualmente? Estes são os testes que a vida nos traz, a todos nós e a todo momento. Quem percebe o essencial como essencial e o não essencial como não essencial alcança a essência. Assim como a chuva penetra a casa cujo telhado é mal construído, os desejos penetram a mente mal cultivada. Assim como a chuva não penetra a casa cujo telhado é bem construído, os desejos não penetram a mente bem cultivada. Vamos cultivar a nossa mente. Vamos cultivar o nosso espírito de maneira que ele esteja sempre nos protegendo. Buda dizia que a meditação é como se a gente tivesse uma proteção, porque está sempre em auto-reflexão, sempre percebendo os seus sentimentos e as suas emoções e não sendo controlada por eles. Você dá a resposta adequada. Estes são os ensinamentos do nobre caminho, do Dharma de Buda. O nosso programa pode também ser ouvido pela internet, que é www.radiomundial.com.br Convide seus amigos, seus parentes, as pessoas que você acha importante, para que nós possamos juntos crescer nessa mente desperta. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. E aí 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 E aí